A sua conversão no meio de tudo isso, quando aconteceu, como é que... Vamos lá, 2014, dia 8 de março de 2014. Eu queria guardar a data desse jeito, eu não consigo. Cara, foi tão forte na minha vida que se eu começar a falar aqui, eu começo a chorar e a gente vai para o outro caminho. De tão forte que foi a transformação que o senhor fez na minha vida. E tem feito todo dia, né? A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. É uma obra que começou e que não acabou. Eu sou uma plaquinha e estamos em obras. 2014, faz 8 anos. Foi isso. E já mandou mais versículos que o Medina, cara. Glória a Deus. Tem mais bíblico que 26 anos. Mas está anotado aqui, gente. Eu botei aqui... Eu botei anotado os versículos aqui de baixo. Sim, é que ele nem anota. E como é que foi? Em que momento da sua vida? Foi o seguinte, eu tocava nos clubes, aquela coisa toda. E aí eu conheci Jaque, minha esposa, em 2009. Ela era amiga de um colega meu que trabalhava no clube. Era o iluminador. E aí ela foi lá, convite dele, para conhecer o clube. E aí ela foi. Eu conheci ela em 2009. Depois disso, a gente ficou brother. Brother mesmo. E aí, história longa. Tinha que fazer um podcast só para contar isso. Mas aí, várias situações, enfim. E aí, quando foi em 2014, a gente saiu para pegar um cinema, cara. E aí deu liga o negócio. Que filme era aquele cinema? 300. Olha! 300? É. 300. O primeiro filme com a mulher que você torna a sua esposa. 300. Não, olha que filme romântico. Não, e os caras com os corpões. Os caras tudo fortes. É. Tem isso também. Tudo bonitão. A do 300 é muito massa. Cara, eu devia ter falado isso aqui. O Ladentim, que é um pastor amigo nosso, ele veio me zoar aqui. Eu devia ter falado 300 para ele. Ele, um dia, ele estava assistindo 300 na sala. Tinha outros pastores na casa e tal. Só ele assistindo. Aí, ele virou e falou assim. Pô, cara, eu gosto muito de filme assim. A hora que ele falou. Aí, a hora que os caras olharam. Bem na hora, cortou para a cena. Acho que o Cherches, o cara parece peladão assim. Escoradão, amiga. Aí, ele falou, gosto muito de filme assim. Aí, os caras olhou. Aí, todo mundo. O Cherches, o cara, peladão. Os caras falaram louco. Ele, não, não, não. Não é filme assim, não. Mais ou menos assim. Tipo esse. É outro contexto. Muito bom, cara. Pense num filme romântico. Aquela cena que o cara bota o pé no peito do outro e joga ele lá no buraco. É muito bom esse filme. Então, assim. Mas era o único que estava passando em cartaz. É um bom filme. Já que, 2014, já que na igreja, firme. E aí, eu liguei para ela e falei. A gente era brother mesmo. Enfim. Eu falei para ela, vamos pegar um cinema? Ela, vamos. Ela falou, só que é o seguinte, eu tenho culto na igreja, que eu estou na igreja e eu tenho culto de jovens no sábado. Aí, eu falei, ela não deve estar afim, então. Está jogando esse migué para não ir no cinema comigo. Aí, ela falou, mas, se você quiser ir depois do culto, a gente vai. Eu falei, opa, ela quer mesmo. Eu falei, então, bora. E nós fomos para o culto. Ou, perdão, fomos para o cinema. Naquele dia, depois eu fui deixar ela em casa, na hora de despedir ali, rolou um beijinho e tal. Quando foi no dia seguinte, eu falei para ela, e aí, quando você quiser sair de novo e tal, estou aí. Estou para jogo. Rei bruto. Total, é. E aí, bruto. E aí, sumida. O que eu fiz com o Jacque, tinha tempo que eu não falava com o Jacque. Chuchu, beleza. É. O que eu fiz com o Jacque foi o tal do e aí, sumida. Tinha tempo que a gente não falava. E aí, sumida. É muito bom, né, mano? É, eu falei, e aí, sumida. E eu todo, né, me achando, achando que estava no controle. É, todo menino solto. Falei para ela, e aí, quando você quiser sair de novo, eu estou para jogo. Ela falou, então, se você quiser sair hoje, a gente pode. Aí, eu falei, opa. Ela falou, então, tem culto lá na igreja. Ela já bem intencionada, né? Ela já meteu o pé no peito. Já veio se pulando, já. Ela falou, ó, tem culto lá de domingo na igreja. Se você quiser ir, vamos embora. Aí, eu falei, cara, quer saber? Bora, velho. Você nunca tinha ido no culto na vida. Tinha, eu já tinha ido em igreja já antes. Eu já tinha ido em igreja. Inclusive, eu já tinha produzido coisa para o segmento gospel, eu nem crente era. Olha. Lá atrás. Existe uma cena que foi criada dos primeiros DJs de música gospel do Brasil. E a gente está falando aí de dois mil e quanto, Medina? Arrebatados? Daí para trás. Da época ali do DJ Marcelo Araújo, DJ Emerson MK, uns DJs que são os pilares que criaram essa cena. Naquela época, eu produzi algumas faixas para o segmento. E uma das primeiras músicas de remix que rolou no país de música gospel em dois mil e lá, 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 foram produções minhas. Tem o nome de alguma? Tem, tinha a música do Toque no Altar, uma coisa muito antiga. E que veio toda uma turma depois que nem sabe. Depois, quando eu vim, eu falei, esse cara está chegando agora, mas eu já tinha uma história lá atrás. Para você ter uma ideia, eu não era crente ainda, eu tinha sido convidado pela gravadora do Tales. A gente chegou a fazer um disco de remix para o Tales. Antes do turbilhão todo que ele passou, e aí o álbum foi interrompido. Esse disco foi arquivado, não foi lançado. E eu fiz uma faixa. Eu não era do segmento, eu nem sabia quem era o Tales. E aí, quando veio para mim, eu falei, não, top, vamos fazer. Eu falei, quem é esse Tales? Quando eu fui para a internet, eu falei, deixa eu já escolher. Porque quando chegou para mim, eu falei, qual faixa que é? O produtor falou, nós não temos nenhuma faixa ainda escolhida. Você é o primeiro cara que eu estou fechando aqui. Você pode escolher a que você quiser. Eu falei, a que eu quiser. Fui para a internet e falei, qual é que tem mais número aqui? Normal. E aí, eu fui para cima. Quando eu vi os números do Tales, eu falei, tinha esse Tales. Quando eu descobri Tales Roberto, falei, caraca, é esse Tales Roberto. Porque eu vi o tamanho que o cara era. Eu falei, caramba, meu, que legal. E eu fui escutar as músicas e tudo, e escolhi Deus da Minha Vida e fiz uma versão, e que não foi lançada. E eu tenho no meu HD, lá em algum lugar, lá tem todos os acapelas, tem todos os projetos, cara, das músicas que eram desse projeto. Enfim, aí, domingo à noite, fui com o Jaque para o culto, 8 de março de 2014. E aí, eu coloquei o meu pé dentro da igreja. E, quando eu botei o pé dentro da igreja, cara, é que eu vi o louvor daquele jeito. Louvor, meu irmão. Chegando, valendo mesmo. Groove, banda, som cheio e tudo, cara. Eu fui impactado no peito, assim, por algo que eu não sabia o que era. A presença do Espírito Santo era muito forte ali. E eu já cheguei, cara, e toda vez eu choro, velho. Porque, quando eu entrei, que eu senti aquilo, eu falei, o que é isso, meu? O que é isso? E eu já comecei a chorar na entrada da igreja. O pastor começou a pregar e tudo, e eu sentado lá da Jaque, ela falava, e eu baixava a cabeça, eu chorava, 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 chorava. Eu falei, cara, eu quero isso para mim. Eu falei, caramba, meu, acabou, é isso que eu quero para mim. Não foi numa situação assim, que você estava no fundo do poço? Não, pelo contrário. Você estava, tipo assim, vivendo uma fase boa da minha vida. Pelo contrário, pelo contrário. E aí eu... Foi no amor mesmo. Foi total, total. Eu já tinha ido à igreja, eu já tinha contato com muita gente. A palavra não volta vazia. Muitas sementes tinham sido lançadas. Muitas sementes tinham sido lançadas em mim. Muitas sementes tinham sido lançadas em mim. E aí eu estive próximo de gente à igreja, eu tenho amigos pastores, sabe? E tudo. Eu já estive, mas eu não era crente, cara. Eu não era crente. Não era crente. Em 8 de março de 2014, eu verdadeiramente comecei o meu processo de conversão. Ali eu entreguei minha vida para Jesus. E eu falei, senhor, eu quero isso para mim. E aí a minha história começou a ser reescrita. E eu estava indo muito bem, Bruno. Eu fazia 120 shows por ano. 120 shows eu fazia por ano como DJ. Com cachê bem pago. Bem pago mesmo. Bem pago mesmo. Cachês que no nosso segmento cristão eu nunca recebi. Nesses anos que eu estou de ministério. Porque aí é diferente também, né? Muita coisa muda. Mas eu nunca recebi esse valor. Que eu recebia no secular. E tocando no Brasil, fora do país, eu toquei em todos os estados brasileiros. Todos. Você estava falando que os seus pais moram em... Rondônia. Rondônia. Em Porto Velho. Eu estive em Porto Velho. Eu toquei lá. Quando era secular. Belém, Acre. O Acre existe, gente. O Acre existe. E não tem só dinossauro lá. Não, eu toquei lá. Tinha um clubinho lá que eu toquei algumas vezes no Acre, inclusive. Então, assim, aí eu fui para a igreja. E lá começou a minha conversão. Entreguei minha vida para Jesus. E aí eu falei, maravilha, cara. Aí a gente começou a namorar o Jacque. Um ano depois a gente já estava casado com um filho, com casa construída. O Senhor virou minha vida de ponta cabeça. Eu falei, quer saber? Vou parar de tocar mesmo. Vou abandonar a noite. Porque a noite é um problema. Para quem é músico, para quem é artista. Ela te convida para muitas coisas. Só que aí tem um processo aí, né? Tem um processo aí. Porque era o seu ganha-pão, né? Era o meu ganha-pão. Você já não era mais TI, você era full-time como artista, DJ. Ah, muito bem lembrado. Agora se converteu, e aí? Muito bem lembrado. Como é que foi esse processo? Quando eu conheci Jacque, quando a gente começou a namorar e eu fui para a igreja, muito bem lembrado. Eu era full-time já DJ. Aí eu abandonei a TI. Até porque, velho, não dava certo, cara. Eu chegava atrasado nos negócios. Eu matava serviço. O chefe ficava bravo comigo. Porque eu não dava conta, velho, de conciliar. Fora que, quando eu comecei a viajar, aí eu matava serviço na sexta, eu matava na segunda, porque eu tocava e tinha voo para voltar. Você sabe como é que essa logística é uma loucura. Então, não teve jeito. Eu abandonei a TI e fui viver da música. E eu vivia exclusivamente da música e vivia, modéstia à parte, bem. Com uma carreira sólida. Então, a gente tem hoje caras que são hoje referência para o eletrônico secular no Brasil. Caras como o Alok, como o Vintage Kielter, tem o Cat Dealer, tem um monte de artistas aí. Muitos desses caras tocaram comigo. Nós temos relacionamento. Somos brother. Andamos juntos em um determinado momento. A verdade é que, no momento em que a cena eletrônica nacional virou a chave, porque como é que funcionava? O cenário eletrônico era assim. Você pagava uma fortuna para trazer um estrangeiro para tocar no Brasil. Um David Guetta da vida. E os artistas brasileiros não ganhavam nada. Porque o brasileiro tem um problema. Ele não... Você está ganhando de falar que tocou com o David Guetta, não é? Toquei, mas... Não, para a galera que está fazendo o evento, você só paga isso daí. Não, você vai poder ter isso aqui no seu portfólio. E toquei com ele, inclusive. Abri show para ele em turnê no Brasil e tudo. E aprendi muitas lições conversando pessoalmente com ele sobre algumas coisas. Mas, olha só, o brasileiro tem um problema sério. Ele não sabe o valor que ele tem. Ele não se apropria daquilo. E para o evangelho também. Os crentes ainda não entenderam quem, de fato, nós somos. O que habita em nós. Filho de quem nós somos. Qual é a promessa e qual é a nossa herança. As pessoas não entenderam ainda. Então, o diabo age muitas vezes porque as pessoas... É um cara que é filho, sei lá, do dono da gaia externa. E o cara está vivendo como mendigo. Ele ainda não entendeu a identidade dele. E o brasileiro não entendeu ainda a identidade dele. A força que ele tem. Por que eu estou contando isso? Porque foi preciso vir um gringo e tocar uma música de brasileiro no Brasil, em português. Um remix do Tim Maia. Para os caras falarem, caramba. Dá para fazer. E o gringo falou, mas por que vocês não tocam? Por que vocês não fazem, cara? Porque a gente toca música de brasileiro lá fora para caramba. E aí os brasileiros falaram, caramba. E aí o produto nacional ganhou força. Nesse momento, eu fazia parte desse cenário. Junto com o Lucas, que é o Vintage Cuter, o Alok e mais um monte de gente que hoje está muito bem no segmento. E foi bem ali que o senhor me pegou. E o senhor me pegou na hora certa. Porque se o senhor não tivesse me pego naquele momento, eu teria estourado junto com os outros. Porque nós produzíamos música junto, tínhamos esse grupo de troca e cresceríamos todos juntos. E aí poderia ser que talvez eu não voltaria, não viria para o senhor. Já muito grandão. Ou já não seria mais no amor, só pela dor. Tão fácil, não é? Exatamente. E aí... Ir, ir, iria. O que eu digo talvez não vir, porque às vezes pode ser um caminho que não tem volta, cara. Eu poderia ir por um caminho onde eu poderia ser ceifado a minha vida em qualquer lugar. Ou nas drogas, que eu usei droga para caramba. Muito da noite? Todo tipo de loucura. Muito. Muito. Eu cheguei, por exemplo, fui tocar num clube muito conhecido no Brasil, já foi premiado para caramba e tudo. E nesse clube, no final dos sete, por volta de seis e meia, sete horas da manhã, um cara chegou para mim e falou, cara, você é um dos melhores DJs que eu já vi na vida. Pega aqui meu cartão e não é vai lá e compra, não. Pega aqui meu cartão, está aqui uma carreira de pó, pode cheirar que eu estou, é por minha conta. Estamos aqui, meu irmão, porque tu é muito bom. Nesse dia, eu não cheirei. Mas, cara, várias outras vezes os caras davam droga, perdão, dava droga para nós, para os DJs. Era facilitado. É que eu falava assim, cara, tu é muito bom, toma aqui essa garrafa de vodka. É a forma do cara honrar, não é? É, a forma do cara honrar. É normal para o meio, não é? Existia uma champanhe que tem uma garrafa, que tem um rótulo que acende. Ele é de LED, embaixo da garrafa tem uma bateria e ele acende. Que é Dom Perignon, uma marca muito cara. Na época custava, sei lá, 5 mil uma garrafa dessa. Eu ganhei 3 no dia do meu aniversário. Os caras botaram num balde e falaram, presente para você. Tinha 15 mil reais ali em 3 garrafas ali. Caramba. Aí sabe o que eu fiz? Não deixei ninguém tomar, bebi tudo sozinho. Foi mesmo. Na minha mão virava moto. Aquilo para mim tinha valor. É, na boa. Não vou falar que não é hipocrisia não, cara. Se fosse na minha mão hoje virava oferta. Na boa. Eu ia pegar aquilo e falar, meu irmão, tem gente lá, né? Você sabe, tem gente passando fome, tem gente sofrendo, a gente precisa ajudar o povo. Hoje é outra cabeça. Sim. Mas enfim, 2014, aí eu fui, entreguei minha vida para o Senhor, me converti. Poucos meses depois me casei, veio filho, me batizei, me envolvi na igreja, comecei a servir localmente. Felizão, aquela coisa toda, voltei para a TI trabalhando. Ah, você voltou para a TI. Ah, voltou. Não, até aí tudo bem. Voltei para a TI, dei uma maneirada. Não, detalhe, eu ainda continuei fazendo algumas agendas. Porque eu tinha um contrato com a agência. Mas você filtrava mais. É, e assim, vamos lá, os cachês mais baratos, sei lá, 10 contos, 15 contos, eram os cachês mais triviais. É, os triviais. Caramba. E eu precisava, pô, dinheiro é dinheiro, né, mano? Money é money. E aí, pô, trampo, eu ia lá e tal. Só que isso começou a afetar dentro do meu casamento. Porque eu já era um pai de família, já casado, já tinha filho já. É bom lembrar o meu casamento com o Jack, não foi o meu primeiro casamento. Eu tive um primeiro casamento lá atrás. Tem uma filha hoje que tem 20 anos, vai fazer 20 anos agora. Nossa. Nicole e minha filha, que eu amo demais. Meus filhos são... Vamos mudar. Eu sou chorão, velho. Não era, mas o senhor tirou o coração de pedra e colocou um de carne, como a Bíblia. Oh, perdão. Pegou, tirou o de pedra e colocou um de carne, como diz a Bíblia. Uau. Então, assim, eu era... Quantos filhos hoje? Dois. Tenho o Tuta, que é o pequeno, e tenho a Nicole, que é a filha do meu primeiro casamento, que são, assim, minha razão e loucura. São os nossos filhos, né? A gente faz... Pelos meus filhos, eu mato ou eu morro. Ou eu corro para o mato ou eu corro para o morro. Porque eu não quero confusão com ninguém. Tem várias prontas, né? Ele tem, ele tem. Piadola, né? A do carro, do concerto, eu gostei. Mas essa é piada, não. É real. Não, essa aí eu vou usar. Não, essa é real. Essa eu vou usar. Aí, o que acontece? Isso afetou o meu casamento. Porque eu viajava e tudo. E, cara, aquela loucura e tal. Nunca traí minha esposa, nunca fiz nada. E não é porque ela está sentada ali, não. E não é porque nós estamos gravando para o mundo inteiro. Mas, cara, eu nunca fiz mesmo. Isso já era do meu caráter antes de me casar e antes de me converter. Eu era da linha de que uma de cada vez. Podia ser todas. Mas uma de cada vez. Não era... Não, até porque eu vim de um casamento desfeito dos meus pais por adultério. Ah, tá. E por bebida, essas coisas. Eu cresci dentro de um lar, assim. O meu pai era alcoólatra. Meu pai morreu para as bebidas. Meu pai era adúltero. E eu vi aquilo e aquilo foi excelente para me mostrar o que eu não tinha que ser. Sim. Já sem ser crente. Então, eu já tinha a versão aquilo. Então, eu bebia aquela coisa toda, mas eu nunca dei PT, eu não fazia aquelas loucuras, porque eu lembrava do meu pai. Enfim. Isso começou a afetar o meu casamento. E aí, a chave que nós viramos foi de 2014 para 2015. Eu fui tocar num evento em Barra Grande, que é um pico muito forte de DJs e tudo. Em Barra Grande fizeram um evento de um clube que chamava Pink Elephant. E eu fui contratado para tocar no Réveillon. E aí, foi o primeiro Réveillon que eu passei longe da Jaque e o Tuta já tinha nascido. Ele era recém-nascido. E eu passei a virada de ano vendo a minha esposa e meu filho pelo FaceTime. Aí, machucou. E estava todo mundo lá, ingresso a R$ 1.500 para entrar, sem nada dentro. O cara beber da água da torneira, velho. R$ 1.500 para entrar nesse evento. Caríssimo, o pessoal chegando de lancha, chegando de jatinho, aquela coisa toda, aquele status, aquela coisa toda. Eu já crente, estava indo lá para trabalhar. Estava tomando lá a mesma coisa que nós estamos tomando aqui, água. E, cara, na virada, eu fiz uma ligação para minha esposa e falei, vou lá, amo vocês e tal, não sei o quê. E aquilo mexeu muito com a gente, comigo e com ela. Quando eu voltei, ela falou, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero você sozinho por aí. E a porta está aberta, irmão, para tudo que não presta. Para você se envolver com quem você não tem, para você sair. Eu falei, cara, e hoje eu tenho algo dentro de mim que não é... Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu sou nova criatura, de fato. Eu falei, eu não quero isso para mim. E aí eu peguei e falei, senhor, eu vou parar. Vou parar de tocar, já estou cansado, já.